E começa nessa semana, na quinta-feira, aqui em São Paulo, a vacinação contra a Covid-19 em crianças com comorbidades. A vacina vai ser aplicada em bebês e crianças de seis meses a dois anos e onze meses. Nessa fase, os responsáveis terão que apresentar comprovante de comorbidade com o CRM do médico. Ao todo, mais de 360 mil crianças podem receber a vacina aqui na capital paulista. Lembrando que a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou apenas o imunizante da Pfizer para esse público.